A lei coloca para o juiz uma análise de certos requisitos, então se não houver perfil para aplicar a medida cautelar, certamente ela não vai ser aplicada. Infelizmente essas medidas são usadas com muita parcimônia ainda, ou seja, ainda é uma mentalidade geral de que ou se prende ou se solta. O nosso meio social estabeleceu no imaginário coletivo que só existe punição se houver prisão. A prisão deve ser a última raça. Ou seja, só se deve prender alguém que ainda não foi condenado definitivamente nas instâncias ordinárias, em último caso. Ou seja, quando estão previstos os requisitos que o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê. A Constituição Federal, no artigo 5º, enuncia que a prisão cautelar é uma medida de exceção. Então, enquanto houver outras ferramentas presentes no sistema que possam auxiliar a resolução do problema de modo menos grave, elas devem ser aplicadas. As cautelares alternativas, elas são para crimes em que o investigado não ofereça perigo à vítima, à instrução penal, às testemunhas. E, portanto, podem ser requeridas pelo Ministério Público e pela defesa e concedidas pelo juiz, se não estiverem presentes as circunstâncias da prisão preventiva. A Lei nº 12.403 está dentro de um contexto maior e outras legislações que sucederam, no sentido de ampliar o rol de possibilidades a que o juiz pode se valer, no caso concreto, a fim de evitar o encarceramento. Havia um comportamento, por parte da magistratura em geral, do juiz em geral e do próprio Ministério Público e da Polícia, ao requerer, que você tinha dois espaços, ou você prendia ou você soltava. Não havia um meio termo entre essas duas ações. E a lei veio, na verdade, estipular uma série de cautelares que podem ser utilizadas pelo juiz em situações não tão graves a ponto de justificar uma prisão, mas também não tão irrelevantes a ponto de autorizar a liberdade absoluta. As medidas cautelares diversas da prisão, instituídas pela Lei nº 12.403, de 2011, estão dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. São elas, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, fiança nas infrações que a admitem, monitoração eletrônica. Infelizmente, essas medidas são usadas com muita parcimônia ainda. Ou seja, há ainda uma mentalidade geral de que ou se prende ou se solta. É preciso que a gente crie nessa matéria uma cultura. E isso é difícil, porque o nosso meio social estabeleceu no imaginário coletivo que só existe punição se houver prisão. Principalmente em crimes de repercussão maior na sociedade ou que envolvem figuras públicas, políticos, etc. Elas só entendem que alguém está sendo submetido a um processo penal ou alguém está sendo punido por algo que fez, se a pessoa estiver fisicamente detida. O que se questiona é se todos que estão hoje presos deveriam realmente estar presos. Ou pela sua personalidade poderiam estar, de alguma forma, em liberdade, sendo vigiados pelo Estado, sem que isso signifique injustiça ou impunidade. É aí que entra a importância das medidas cautelares com ferramentas, com métodos que permitam ao Poder Judiciário decidir em manter a liberdade da pessoa, mantendo a vigilância, mantendo o controle, mas evitando que essa pessoa tenha contato com o sistema penitenciário. E isso é muito importante. Eu acho que nós prendemos muito, isso é uma realidade, mas prendemos mal. Acho que você vê a grande massa carcerária hoje são de crimes, eu acho que, às vezes, tráfego, pequenos roubos, pequenos furtos, ou seja, são crimes que poderiam ser combatidos, em tese, até por outros meios. Crimes, muitas vezes, que eu chamo de crimes sem sangue, ou seja, um estelionato, alguma coisa assim, que você teria outros meios para combater, ou para evitar a reiteração, para manter a ordem pública protegida. Dizem os dados oficiais, 40% dos presos no Brasil estão presos cautelarmente, ou em prisão temporária, ou, principalmente, em prisão preventiva. Então, se um percentual significativo desses 40%, digamos, 20%, metade dessas pessoas, em vez de estar presas, pudesse estar nos seus domicílios, ou sob monitoramento eletrônico, ou comparecendo regularmente a juízo, ou várias das medidas do 319, você reduziria o encarceramento nacional em 20%. De acordo com o artigo 282 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 12.403, as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando a necessidade para aplicação da lei penal e adequação da medida à gravidade do crime. Poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e serão decretadas pelo juiz. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. A lei coloca para o juiz uma análise de certos requisitos. Então, se não houver perfil para aplicar a medida cautelar, certamente ela não vai ser aplicada. Uma das questões que normalmente envolvem o uso das medidas cautelares é a reincidência da pessoa que está sendo analisada. Se ela já tem um perfil e ela já recebeu medidas cautelares e ela não demonstrou o mínimo de responsabilidade, é natural que o juiz acabe usando por uma medida mais grave. Nós deveríamos estar nos preparando para um sistema em que o encarceramento efetivamente seja para aqueles delitos que são praticados com violência. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Há uma crescente no âmbito da criminalidade, isso é sentido por toda a sociedade, e essa crescente repercute no sistema prisional, há um inchaço do sistema prisional, desmedido. O Estado não consegue acompanhar construindo presídio, e construir presídio talvez não seja a solução ideal a ser buscada. O problema é muito mais complexo, passa por educação, pelo desenvolvimento de políticas básicas, mas o que chega para a gente é só o resultado do que deu errado. Dentro do possível, você deve buscar as outras providências que sejam suficientes e que não conduza a que esse cidadão, que entrou muitas vezes por um delito pequeno, se torne um criminoso habitual de profissional, no âmbito da criminalidade. Uma providência que foi tentada e vem sendo tentada a implementação dela em todo o país é a monitoração eletrônica, o uso de tornozeleiras. A monitoração eletrônica não é nova. No Brasil nós temos relatos de, pelo menos, 2008, com alguns estados já executando a monitoração eletrônica. E nós temos algumas mudanças na legislação penal e de execução penal que possibilitam o uso desse instrumento em determinadas situações que o juiz, analisando o cenário concreto, pode optar. É uma das medidas que faz com que as outras sejam cumpridas, possam estar sendo cumpridas, porque aí você vai conseguir avaliar se elas estão sendo cumpridas ou não. Se a pessoa está deixando de comparecer a determinado lugar, se a pessoa está se recolhendo em casa em determinado horário. É uma série de pré-requisitos para que você tenha autorização para colocar a tornozeleira. E, muitas vezes, a pessoa para a qual a gente colocaria, ela não entra nos requisitos. Exemplificando, não pode ser usuário de drogas. A pessoa tem que saber dois telefones, eles não sabem sequer o endereço onde moram. A gente trabalha com pessoas muito simples. E aí você questiona, mas você não sabe onde você mora? Ele sabe chegar. Mas o grau de escolaridade dele, ele sequer consegue gravar o endereço ou o telefone. Então, a gente vê que várias providências são pensadas e idealizadas para um mundo que, na vida real, não se sustenta. Quando as medidas são pensadas, gestadas pelos órgãos responsáveis, são pensadas por pessoas que não condizem com a realidade social que a gente vai aplicar. A monitoração eletrônica, ela parte de um instrumento de alta tecnologia que funciona com a captação de pontos de GPS e envio de dados através de um método chamado GPRS. Então, a tornozeleira, ela é muito semelhante a um aparelho de celular que nós utilizamos no cotidiano. Na medida em que o juiz decide pelo uso da tornozeleira eletrônica, ele estabelece duas frentes que são chamadas tecnicamente de definição de zona de inclusão e de zona de exclusão. As zonas de inclusão são aquelas em que a pessoa deve permanecer durante determinado período. E as zonas de exclusão são aquelas das quais a pessoa não pode se aproximar. Quando há a decisão judicial, nós recebemos esses dados de definição de zonas e inserimos no sistema. O sistema vai fazer com que esses dados virem algoritmos, áreas virtuais, que passam então a ser monitoradas tecnologicamente de uma forma muito precisa e eficaz e nos permite receber qualquer evento diferente daquela decisão que vem a ocorrer. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido liminar em habeas corpus de apenado, que pretendia cumprir prisão domiciliar sem o uso de tornozeleira eletrônica. A defesa sustentou que o uso do objeto o impediria de realizar trabalho externo com deslocamento constante. Ao analisar a demanda, a ministra explicou que, conforme o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o monitoramento eletrônico não impediria que o homem trabalhasse. Bastaria que o endereço do local de trabalho fosse informado ao departamento de monitoramento para que fosse incluído na zona de deslocamento permitida. Nós temos uma fiscalização que parte primeiro do centro integrado, através de contatos emitidos na tornozeleira eletrônica, que podem evoluir para um envio de mensagem eletrônica, uma ligação telefônica para o monitorado, e como uma última decisão, o acionamento de forças policiais para um comparecimento ao local do evento, e que, nesses casos, a situação mais grave seria a apresentação do monitorado a uma delegacia de polícia. A monitoração eletrônica precisa de algumas definições. Quem é responsável pela compra e pela contratação das tornozeleiras? Em regra, quem faz isso, porque não basta só fornecer as tornozeleiras, você tem um sistema de monitoramento, são empresas que são contratadas. Essas empresas devem ser contratadas pelo Poder Judiciário, Federal ou Estadual, ou pelas Secretarias de Segurança, uma vez que estamos falando ainda de cautelares penais. Essa é uma questão importante de ser definida. Por quê? Existem situações, por exemplo, que o monitoramento cessou porque o governo do Estado não pagou o contrato da empresa de monitoramento. Por outro lado, às vezes, o sistema de Justiça Federal pede emprestado tornozeleiras às Secretarias de Segurança Pública e estaduais. Várias vezes eu já me deparei com juízes que, reconhecendo até a possibilidade de se aplicar uma dessas cautelares, preferem decretar a prisão porque falam, olha, minha comarca é pequena, eu não tenho como fiscalizar o cumprimento dessa cautelar. Então, eu prefiro decretar a prisão. Ou seja, em prejuízo, um direito que muitas vezes o investigado tem, em razão de uma falta de estrutura do Estado, o juiz acaba optando pela medida mais gravosa. A gente impõe com regularidade, aqui em situação de pessoas com dependência de álcool e drogas, uma medida cautelar não prevista no Código de Processo Penal, é uma providência que eu tenho tentado, que é a imposição e não mais a sugestão de como medida cautelar o autuado para evitar a prisão frequente o CAPS, frequente uma opção de tratamento para tentar corrigir a situação. O grande desafio é que eu tenho um relato, como eu peguei semana passada, do rapaz falando, ó, eu fui ao CAPS, mas só tem consulta para o final de 2019. Não vou dizer que falta boa vontade, falta recurso. E dentro do contingenciamento que a gente vivencia nos dias de hoje, certamente esse tipo de tarefa, esse tipo de população, não está entre os escolhidos para serem privilegiados pelas políticas públicas. É o que a gente vê. A situação financeira dos Estados no Brasil hoje, sabe-se que ela é muito periclitante. Então, o investimento público em prisões, ele é um investimento difícil, porque uma coisa é o político dizer que, ah, eu construí uma escola, ah, eu construí um hospital, ah, eu construí uma estrada, uma ponte. Já a construção de uma penitenciária, por exemplo, numa determinada cidade, num determinado estado, embora ela vá abrir vagas para que as pessoas possam cumprir suas penas lá, a população não sente nem mesmo indiretamente essa melhora. Quando nós falamos de monitoração eletrônica dentro de uma medida cautelar diversa da prisão, nós estamos privilegiando o princípio da presunção de inocência. O recolhimento dessa pessoa para o sistema penitenciário, ele vai ser a última regra, e somente nos casos em que houver envolvimento num crime novo. Porque o Estado optou, através da medida judicial, de não encarcerar essa pessoa. Então, todos os procedimentos levam à comunicação do juiz sobre o que está acontecendo, para que o juiz, analisando cada descumprimento, avalie qual a medida judicial necessária. A gente tem uma tentativa do sistema de reduzir o cenário de crimes, de reduzir o cenário de prisões. Agora, se essas providências serão suficientes para conter o ímpeto criminoso, é difícil de dizer, porque a gente não sabe o que se passa na mente da pessoa. Às vezes a gente chega aqui e tem juras de que jamais voltará para a audiência de custódia. O cara sai daqui e em 15 minutos depois é preso de novo. Entendeu? É difícil. Em especial com o problema das drogas. É muito difícil evitar a reiteração. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Evidentemente, o preso tem um custo muito alto. As pessoas se revoltam quando veem, por exemplo, que um preso custa mais ao Estado do que o salário médio. Se paga o trabalhador honesto, que está indo ralar todo dia para sustentar a família dele. As pessoas acham que o Estado não devia gastar com os presos, porque eles são pessoas do mal. Só que nós não vivemos dentro de um desenho animado. As pessoas são condenadas, se elas forem condenadas. Elas são condenadas, por exemplo, à privação de liberdade. O Estado tem o direito constitucional de me privar da liberdade se eu praticar crimes. Ok. Mas o Estado não tem o direito de me torturar. Portanto, ele não pode me jogar numa masmorra sem ar, sem ventilação, sem comida, sem espaço. Sem um tratamento condigno. O que a sociedade quer é, se estão acusando alguém de um crime, prendam-no. É isso que a sociedade quer sempre. E muitas vezes, sem que aquele crime de que a pessoa está sendo acusada, ou sem que aquela notícia que foi dada, se comprove. E aí você fala, e a prisão? Por que que foi? E quem vai devolver esse tempo de prisão? Esse que é o grande problema. Quem é que vai devolver a pessoa que foi presa esse tempo que ela passou? Ou seja, não há uma semana, duas semanas, há pouco tempo, um mês, dois meses. Mas não há nada que devolva a liberdade perdida. Esse sentimento da população é verdadeiro e gera algo que a gente tem enfrentado na prática, que é talvez o pior dos cenários, que é a barbárie. Todos os dias, sem exceção, chegam autuados totalmente destruídos de tanto apanhar da população. A população faz justiça com as próprias mãos. Um dos conceitos maiores de implantação da audiência de custódia era pegar abuso policial. Mas, eu posso te dizer pela realidade do DF, isso não acontece em grande medida. Agora, violência da própria população é corriqueira. A sensação de injustiça para a sociedade é diferente daquilo que o ordenamento jurídico normalmente prevê. A sociedade, ela transparece que o sistema punitivo, ele é ineficiente. Então, é comum que a sociedade queira o encarceramento, queira a restrição de direitos. Esse é um discurso que nós vemos de uma forma muito comum. Mas nós precisamos entender que a prisão, como uma última possibilidade do Estado, ela deve ser mensurada. E na medida em que a pessoa tem contato com o sistema penitenciário, as pesquisas demonstram que essa pessoa sofre um efeito muito negativo. E que pode resultar em uma influência na conduta dele ao retorno à sociedade. Então, as medidas cautelares, elas podem sim ser mal interpretadas pela sociedade, mas elas são necessárias dentro do sistema de justiça criminal. Existe um sentimento não com as cautelares penais, mas sim com as penas alternativas, que substituem as penas de prisão. Eu acho que esse também é um sentimento que pode vir a ser superado se as pessoas entenderem e se todos nós nos esforçarmos para que as penas alternativas realmente sejam cumpridas e isso tenha um grau de coercibilidade. Ou seja, que aconteça como em alguns outros países. Que o não cumprimento da pena alternativa, o não comparecimento em juízo, o não pagamento da multa, gere consequências até no campo civil. Nós temos que dar credibilidade ao cumprimento tanto da medida cautelar como da pena alternativa. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, concedeu o liminar em habeas corpus para afastar a prisão preventiva que havia sido decretada a uma mulher, mãe de dois menores de idade, a qual foi substituída por medidas cautelares. A ordem de prisão foi dada depois dela ter sido flagrada com cigarros de maconha ao entrar em presídio para visitar o marido. Ao julgar o caso, o ministro seguiu o entendimento firmado pelo STF que concedeu em HC coletivo prisão domiciliar a mães de crianças e gestantes em prisão preventiva. Porém, no caso da mulher detida, que é primária, tem emprego e residência fixa, a prisão domiciliar seria excessiva porque a impediria de trabalhar e sustentar os filhos. Para o ministro, o processo não revela indícios de que a acusada cometeria tráfico habitual e, portanto, não foi demonstrada a necessidade imprescindível da prisão habitual. Ele também pontuou que, com base no artigo 319 do CPP, a sexta turma do STJ tem, inclusive, substituído a prisão preventiva por medidas cautelares diversas em casos semelhantes. Essas medidas exigem uma fiscalização. E, muitas vezes, realmente há uma certa dificuldade em fazer. Tanto que, muitas vezes, quando o tribunal entende que é possível a imposição de cautelares, ela deixa a critério do juiz, do fato. Ou seja, às vezes nós sugerimos alguns, mas outras vezes falamos, olha, o juiz pode fixar as cautelares que entender devidas e até porque é de acordo com a sua realidade, a realidade do cartório, a estrutura que ele tem, como ele acha que é mais factível a imposição dessas cautelares e o controle. O número de prisões tem aumentado nos últimos anos. Ou seja, é uma previsão que daqui a um, dois anos nós temos um milhão de presos. Então, não é a prisão que vai evitar um crime. São outras ações. Nós temos que ter em mente também outra, que é a garantia de um processo justo, um processo efetivo, um processo célebre. E, enquanto nós continuarmos a cada um decidir de acordo com a sua convicção pessoal, eu acho que isso não vai ser possível. Nós precisamos de mais dados. Porque a pior coisa não é você ter uma tarefa difícil e complexa diante de você. O pior é você ter tudo isso e não ter os elementos necessários para esclarecer. Eu tenho que olhar, caso a caso, a situação concreta de cada pessoa que chega presa, até porque elas não são números. São seres humanos que estão inseridos dentro de uma realidade muito maior. Uma situação de violência doméstica, uma situação de drogadição. Tem uma família de vítima, tem uma família de agressor. E toda essa família ali está dentro do mesmo contexto social que a gente vive. Volto a dizer, ora a sociedade é vítima, Ora, qualquer um de nós da sociedade pode ser ele mesmo acusado ou ter alguém próximo ao seu círculo social sendo acusado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto